E aí queridos, tudo bem com vocês? Quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, pessoal, estamos aqui com o COD Mobile. Hoje eu fiz o sorteio da estação espacial Redux, que tem essa... Olha que animal, essa animação, se liga. Olha essa arma, moleque, brabíssima, né? Brabíssima, brabíssima. MP7 sim, a Space Station. Eu peguei todas as recompensas, eu não filmei, porque no final dos contos é óbvio que a arma saiu por último, é sempre assim. Mas tamo aí, montei a classezinha pra gente jogar hoje. E lembrando, senhoras e senhores, que amanhã tem a comemoração de aniversário do COD Mobile. Então essa semana a live vai ser um pouco mais distante, normalmente é na terça, vai ser um pouco mais distante. Mas eu aviso vocês pra gente ver tudo, porque eu acho que vai ter passe novo, vai ter um monte de novidade aí. Se você abrir seu COD Mobile, você vai ver que tem um monte de novidade aí, mas o COD Mobile é de graça. Então não deixe de baixar e vem jogar com a gente na live, porque vai ser irado, certo? Hoje eu tô aqui então pra gente testar essa classe com a MSMC Estação Espacial. A Karambit Estação Espacial, que é uma das armas que tinha, que veio ali nesse sorteio. O Spectre Ultra 9. Eu coloquei a Tempestade de equipamento, né? De habilidade. Porque eu acho que combina mais. Eu sempre tento fazer o combine, né? Tema. E ele veio também com essa granada de luz aqui, que é a Estação Espacial. E eu deixei a Centexinha ali, certo? Essa é a build pra quem quiser saber como é que é. A gente vai ver os modos em destaque. Putz, no máximo é muito legal. Então vamos jogar no máximo. Tá tudo certo, mano. Só vamos. Espero que vocês gostem. Deixa o seu like, se inscrever no canal, deixar um comentário bem fofinho e compartilhar. Oh, vamos aí, mano. Jogar um COD Mobile, velho. É de graça. Manda pros caras falarem. É o Patifão dando show com a arma. Bom, beleza. Vamos que vamos. Tá na primeirinha aqui. Deixa eu ver se a gente tá redondinho na gameplay. Testar o recolho da arma. Eita. Tem um recolhozão, jovem. Oh, yeah, baby. Sem troca de equipamento. Vambora. Cara, ainda peguei um mapa não dos melhores pra testar uma SMG, né? Porque a ideia é correr em cima dos caras mesmo, pulando, dando tiro, fazendo eita, 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 eita. Mas vamos ver o que vai acontecer, tá ligado? Eu vou passar aqui pelo fundilho. Porque, se eu não me engano, eu consigo fazer uma movimentação aqui. Que eu vou pegar os caras desse custo, tá se ligado? Ó, esse aqui eu quero. Sempre tem um maluquinho aqui de frente, ó. Já evaporei o primeiro. Já avançamos. A gente tá jogando no máximo. Então a gente vai ficar, tipo, muito rápido. Não deu. Tá, ela tá sem laser. Nossa, ainda bem que o cara tá muito... Nossa, mas a gente tá muito rápido, mano, por causa do no máximo. Caralho, essa partida é pra brilhar, mano. Crankhead tá aparecendo ali. E aí, qual que é o negócio? Você tem 20 segundos pra matar o próximo adversário, senão você explode, tá ligado? Então, a build combinou pra caramba com o no máximo. Vamos pra esse próximo. Beleza, deu pra dar uma segurada boa nos caras. Eu tô circulando agora porque eles vão sair lá em cima de novo. Eu vou tentar... Opa, não. A rotacionada vai ter que ser pra cá, ó. Caraca, velho. A arma é boa. Eu tô muito rápido só quando você em laser, velho. Eu queria muito um... Caraca, agora o meu time fez a limpa ali. Hihi. Vou dar aquela circulada braba. O game viu? Ai. Beleza. Tamo nervoso, velho. Tamo nervoso. Cê é louco. Crankhead ali. E aí, mano, se eu não matar o cara nos 20 segundos, como eu falei, eu explodo, tá ligado? A gente não quer explodir, né, mano? A gente quer matar todo mundo. Nada, senhora. Cara, o rei... O... O... Cê é louco, irmão. Não era esse o plano... Ok, emocionei, emocionei, emocionei. Não era isso que eu queria. Deixa eu soltar um Ctrl V aqui. Vambora. Dane-se. Vambora, mano. Tamo descendo um choque nos caras agora. Cê é louco. A build tá feita. O Crankhead tá nervoso. 0,16. E meu helicóptero tá levando também, moleque. Meu amigo, meu amigo, meu amigo. Tamo brabo. Tô fazendo um choque nos caras. Mano, eu vou dar uma loja. Leque. Ganhamos. Ha ha ha. Cê tá maluco, velho. Que que foi isso, mano? Eu não morri, velho. Eu não morri, mano Eu soltei o helicóptero de um lado, soltei a turret do outro Saí rushando Você tá maluco? Que partido incrível, rapaz Você é louco, mano Você é louco A partida foi muito raro, daí a gente vai outra depois dessa, mano E eu saí mandando choque Mano Mano, 35 Você tá maluco, velho Esse modo aqui é bom pra grindar, hein, guys Pra quem quiser fechar Ó o cara dançando as minhas moscas em cima dele Mano, eu fiz 35 pontos Foi só isso, só Só isso, humilde Lembrando que a gente tá jogando sempre as ranked na live, tá Então não esquece de acompanhar a live aí pra ver o processo Nas ranked Foram 18 kills pro patifão, velho A gente não deu muitas chances pros caras, não Mas no máximo é muito gostosinho No máximo é esse modo Tem nos outros quads também, né Que é esse modo Acho que no modern ele tá chamando lá Amplificado, talvez Enfim, porque é isso Você fez a primeira kill E aí rola esse boost, tá ligado Tipo, de velocidade e tal E de todos Você fica com umas skills de recarregar mais rápido Fica tudo mais rápido Só que você explode depois de 20 segundos Então assim, não tem meme, tá ligado Tu tem que jogar na correria Eu peguei no final dos contos Um mapa bom, né Logo de cara Eu pensei que não ia ser tão legal Mas não Foi um mapa Excelente pra essa build, né O recorte dessa arma Não tá muito gostosinho de controlar Você pode sempre mexer nesses projetos de arma Eu tô jogando ela Do jeito que ela vem ali no No sorteio, né Que é essa a intenção do vídeo Mas você pode, obviamente Otimizar essa montagem Eu não matei ninguém na faca, né Talvez eu faça uma corridinha na faca Velho, eu fiz a partida perfeita, mano Caralho, eu tô indignado ainda Vamos que vamos Vou passar aqui por fora Vou passar aqui por dentro Eu quero pegar os caras de ladinho Porque eles ciclam aqui, ó Vacilando Nossa, se liga Beleza Tamo amplificado Peguei uma má hora Camperando aqui Campera não Campera não Vambora que já rotacionou o spawn Ah, esse cara foi rápido Ó, primeira morte, hein Primeira morte Não tinha morrido até agora, guys Mas tá bom Ainda fiquei com assist Então quer dizer que ele cara ali morreu Esse mapa aqui O maior problema é essa parte aqui, ó Porque eu não vou conseguir pegar Os caras à distância Mas nem enterrando, mano Ó Eu ainda consegui matar o maluco, tá ligado A animação daqui também é legal Mas... Mas não sei Talvez usar essa arma numa build Com duas armas, tá ligado Sniper e ela Ia ser interessante, assim Mas é que ela é de fato Você tem que estar muito perto Dos maluco, tá ligado Tô ampla Vamos que vamos Pegar os caras aqui Dezinha de costa Não deu Minha nossa Ah, o cara na facosa, velho Beleza Os caras tão ganhando, chat Eu não posso perder essa não Vamos concentrar Vamos concentrar Cara, essa arma aqui Oficialmente Se eu pudesse Recomendar uma mudança pra vocês Você coloca um laser, tá ligado Eu posso Coloca um laser nela, mano Se colocar um laser Ela vai ficar nervosa demais Que, tipo Não dá pra não contar Com Não é o ideal Mas eu vou Eu vou me zerar aqui Ah, já foi destruir Caraca Foi uma rajada, velho Foi nice Ah, e o cara da faca é bravo Nossa, aliás Tem vários caras da faca Nossa, mas a gente pegou Um squad brabo Lá do outro lado, viu Cara, 24 a 31 Existe uma chance De a gente recuperar Mas a gente precisa brilhar Muito, velho Eu não tô nem encontrando Os caras no mapa Pra ser honesto Isso é meio que um problemão Beleza Tô conseguindo levar os caras No laser aqui Consegui um counter UAV Cara, pior que uma parada Que funciona aqui Nesse modo de jogo É ir de faca mesmo, né Que nem os caras tão fazendo Você fica muito rápido, tá ligado Então, tipo A galera não consegue Se acertar 31 a 40 A gente deve perder Essa partida Não vai dar não Tem uns caras muito bons No outro time, velho Eu preciso incomodar Um pouco mais Se eu quiser Essa linha aqui Tentar tirar o UAV deles Mano, meu time colou Bem no placar agora, velho Se a gente continuar Dando essa rotacionada boa Aqui Pegando os caras de costas Assim, ó Tentar deixar a Sentry Gun ali Eu vou dar a volta Tá ligado Pra ninguém pegar ela de costas Aqui e destruir ela Beleza, eu acerto Eu tô ampede Cara, existe uma chance Existe uma chance, mano Eu trouxe um helicóptero Será que vai dar uma virada? Já mandamos umas kills Estamos 54 vezes 2 Estamos no ampede No talo Será que eu vou conseguir Virar essa partida? Mano, não é possível, velho Hum, que azar, velho Deixei os caras empatar 55 Vamos que vamos Patifão Eu preciso trocar de perto Eu não posso trocar a distância 57, 54 Estamos vencendo Falta 3 kills 58, 55 Meu helicóptero já me deu Ampede O que eu precisava 58, 55 Vamos Garoto, viramos, velho Você é louco Fomos, fomos incrível Fomos há meses Senhoras e senhores Essa partida foi boa A primeira a gente shownou A segunda foi braba Essa arma ficou nice O helicópterozinho E a Sentry Gun Carregaram agora no final E é isso, mano Se gostaram Deixa o seu like Se inscreve no canal Pra muito mais conteúdo Se quiser Algum conteúdo específico Deixa aí nos comentários Lembrando Essa semana Tem live de um ano Do Call of Duty Mobile Do Cod Mobile Eu tô muito empolgado Então vai ter mais vídeo Vai ter live Fiz 47 pontos nessa Então, eu tenho um cara O meu chame fez um Você tá brincando Você é louco Enfim Deixa o seu like Se inscreve Tamo junto É nóis Um beijo Até a próxima E tchau